Olá, muito bem-vindo ao Estação Cultura. Hoje é dia da dica de cinema com a jornalista Jaqueline Schala. Também falamos do financiamento coletivo da TV Preta, além do quadro Fotógrafos do Mundo. E começamos com a música de Matias Pinto. É contigo. Em cada esquina da cidade Vou descobrindo o meu caminho E me perdoando pelos mares Sinto num balcão qualquer Me escondo do luar Tento filar algum cigarro Roubar algum assunto alheio Talvez algum sorriso fácil de algum batom azul Silêncio é silêncio é uma prisão Prefiro a luz de um meu vulgar Abateção na mesa de pilha Peço outro dia Ela disse Sim, ouço um bolero Ela me chama Mas vem um dia me acostumar Me devolver nas mãos do meu azar Posso dizer Que sou mais um sofredor Que faz da noite o seu maior amor Que faz da noite o seu maior amor Que faz da noite o seu maior amor Em cada esquina da cidade Vou descobrindo o meu caminho E me perdoando pelos bares E me perdoando pelos bares E me perdoando pelos bares Talvez algum sorriso fácil de algum batom azul Silêncio é uma prisão Prefiro a luz de um neon vulgar Abateção na mesa de bilhar Peço outro jim, ela diz sim Ouço um bolero, ela me chama Mas vem um dia me acostumar Me devolver nas mãos do meu azar Posso dizer que sou mais que um sofredor Que faz da noite o seu maior Amor Obrigada Matias E agora a gente vai saber da Jaqueline Schala As atrações cinematográficas da semana Entre elas, as que ela destaca Já que hoje a gente tem aí, por coincidência Um filme que a gente conseguiu conversar essa semana Que trouxemos parte da equipe, filme Gaúcho Filme Rifle, né? Exato, tudo bem Pois é, mais uma produção da Tokyo Filmes Essa produtora que já nos tinha dado Um longa-metragem muito bom Chamado Castanha Também dirigido pelo Davi Preto E que fazia essa coisa tão bem feita Dessa interligação entre a dramatização e o real Na biografia do João Carlos Castanha E que agora nos traz um filme Onde o cenário também é um personagem Aliás, coincidentemente, o Rio Grande do Sul Está em duas estreias, né? É Um é o filme da minha vida Do Celton Mello Que também esteve aqui, né? E o outro é o... É esse filme, o Rifle Agora, um outro cenário completamente diferente Que é o interior gaúcho, né? A região de Serrilhada, Dom Pedrito Essa região mais empobrecida Onde a pequena propriedade está cada vez mais Perdendo espaço para os grandes proprietários E é isso que o filme narra Com não atores, né? O Dione, que é o personagem principal Que a gente vê acompanhar toda a narrativa Toda a história dele É um típico senheira nem beira Como a gente diria Mora com uma família Essa família lhe deu tudo o que ele precisa, né? Afeto, comida, casa Por mais precárias que sejam as condições E que, de repente, ele vê ameaçada essa condição Essa condição que ele conseguiu para ele Com a chegada de fazendeiros dispostos a comprar aquela terra Para plantar soja e acabar com a pequena criação Uma história muito comum, né? No interior do Rio Grande do Sul E que é contada aqui com uma delicadeza E uma capacidade imensa De transformar o cenário também em personagem Não só através da fotografia Da direção de arte Da cenografia Mas, principalmente, através do desenho de som do filme Se a gente antes tinha a Gabriela Bervian Com uma excelente técnica de som Capaz de contar uma história através do som Aqui a gente tem o trabalho do Tiago Belo E do Marcos Lopes Que é realmente sensacional A gente ouve o tempo inteiro O ruído Ou seja, o vento batendo nas folhas das árvores Seja os tiros que ecoam Eles utilizaram esses recursos aí Quando esse personagem se apodera do rifle E aí começa a usar esse rifle Como uma forma de defesa E de tentar barrar as mudanças De que ele tanto tem medo que aconteçam Também é a partir daí Que a gente fica sabendo um pouco mais A respeito da história dele Que, de certa forma, define o personagem Enfim, é um cenário de muita tensão Isolamento E de um final de uma história Praticamente É o fim de um ciclo Início de outro Que está sendo contado ali De uma forma, assim, com muito poucos diálogos Essa interpretação absolutamente naturalista Porque são não atores E a maioria com seus próprios nomes No filme Um belíssimo filme E, assim, acho que com certeza Um marco do cinema gaúcho Que está entrando em cartaz hoje Em Porto Alegre E é muito legal também Ele trata de temáticas aí Como urbanização Êxodo rural Exato, êxodo rural É a imagem do êxodo rural Aliás, tem um momento do filme Que o personagem invade um local Que é uma espécie de uma instância riquíssima E onde a gente vê Que tem um quadro ali Que é o gaúcho E o seu cavalo no chão É a imagem do gaúcho despossuído E é a imagem Que fica do próprio personagem principal A imagem do cara Que realmente Não tem mais um lugar no mundo Para ele Maravilha Tem mais algum destaque aí Que tu quer dizer Entre as estreias Acho que o filme do Celton Mello Também, como eu disse Mais uma vez A Serra Gaúcha Nesse caso Em destaque Mais um cenário nosso Só que dessa vez Com um trabalho de fotografia E de estilização Que torna a Serra Gaúcha A gaúcha ainda mais Cinematográfica Do que ela já é Ela já é lindíssima A nossa serra E através do filme Do Celton Mello Ela virou realmente Uma coisa de cinema Tu particularmente Pelo que tu conseguiu ver Não sei se tu chegou aí Na estreia Mas pelo que deu para ver Pelas imagens aí Que já foram divulgadas Parece ser um filme De uma sensibilidade enorme Assim como já é Característico do Celton Tanto como ator Como diretor É uma homenagem dele Ao cinema Eu notei algumas Dificuldades de dramatização De dramaturgia no filme Especialmente em relação Ao ator principal O Johnny Massaro Mas isso não Não tira do filme Tudo que ele tem De bacana De fazer aquela história Fabular E de transformar Realmente foi uma Grande adaptação dele Porque ele transformou Completamente a história Do Scarmetta Ao passar ela Para o cinema E ao mesmo tempo Ele conseguiu criar Uma coisa bem mágica Bem o espírito mágico Do cinema Maravilhoso mesmo Um orgulho para a gente Obrigada, Jaque Eu que agradeço Que todo mundo aproveite as dicas E agora você conhece um pouco Do trabalho da fotógrafa Stephanie Lotus Steph Lotus Fotografa há 15 anos E é licenciada Em artes visuais Na URIGS No seu processo artístico Explora elementos naturais E monta seus próprios cenários Com objetos construídos Pela artista Pensados a fim De sublinhar E expandir sua poética A fotografia E suas reverberações Com outras linguagens É seu projeto Sua pesquisa autoral Trata-se de uma busca Pela expansão consciente Através de suas próprias experiências Por isso Por meio da construção De imagens Desenvolve uma narrativa Integrada na natureza Que a circunda Steph participou De cursos e mostras E a fotografia surge Como ferramenta De expressão artística Trabalha com fotografia experimental E usa várias técnicas De fotografia expandida E processos alternativos Em especial Na fotografia digital E analógica Gosta de criar Com as duplas exposições Os fãs da cantora de jazz Norte-americana Madeleine Perru Podem agendar O dia 9 de novembro Para assisti-la Aqui em Porto Alegre Ela faz show único No teatro do Bourbon Country Nós fazemos um intervalo Deixando você Com a Madeleine Dá uma olhada Com a Madeleine Com a Madeleine Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui convidamos hoje ao programa a Fernanda Carvalho, nossa colega aqui, a Vera Cardoso, jornalistas que lideram a criação de um canal dedicado ao registro, divulgação e valorização da história e da cultura afro-brasileira, que é a TV Preta. Olá, bem-vindas, tudo bom? Bom, o surgimento desse canal aí, que promete ser tão potente aí, é muito necessário, né, Vera e Fernanda? Porque a gente sabe que, infelizmente, a desigualdade ainda atinge todos os níveis aí da nossa sociedade. Então, é preciso, né, utilizar a mídia para reverter essa situação, né? Vamos falar um pouquinho, então, do surgimento do canal. Pois é, a gente percebeu aí, com esses anos de nação, né, que a gente não tem braço para fazer tudo o que acontece, né? Na verdade, a mídia, os artistas negros, as produções negras, elas não têm tanto espaço na mídia que a gente conhece aí, né? E a gente percebe que as pessoas acabavam procurando a gente por ser o único programa da TV brasileira que trata exclusivamente dessa questão. E a gente acabava, né, muitas produções tendo que dizer, bah, a gente vai ter que deixar para depois, né? Então, a gente viu aí na internet talvez essa alternativa de conseguir contemplar também esse pessoal que acaba ficando de fora, né? Porque é muito pouco um programa semanal de meia hora para a gente conseguir mostrar tudo, porque tem muita coisa sendo feita aí nessa área. E no YouTube as coisas realmente tomam uma dimensão na internet como um todo bem maior, às vezes, né, do que outros meios de comunicação tradicionais. Então, como é que foi pensado aí o canal vai ser no YouTube? O que vocês já podem adiantar, assim, de detalhes? Sim, o YouTube hoje é uma ferramenta, né, de engajamento social muito forte, muito poderosa. E aí a gente tem... a questão principal é essa que a Fernanda colocou, a demanda que a gente tem, que se recebe uma quantidade de pautas e solicitações de cobertura mais jornalística, que a gente não pode atender num programa semanal, que é no formato de documentário, né, que demanda um tempo para ser captado, depois produzido, captado e editado, né? Então, essa coisa da instantaneidade, do jornalismo mesmo, de cobertura jornalística, é que a gente foi buscar no YouTube, né? Que hoje a gente recebe uma agenda a semana inteira de atividades, porque a comunidade negra está também se organizando e produzindo e fazendo atividades em todas as áreas, né? Principalmente na área artística, cultural e social também, né? Daí a gente, com o canal, tu pode atender, tu pode fazer a matéria e botar no ar, não é que nem na ação. Sim, e eu achei super interessante, assim, porque já é muito segmentado, né? E ainda mais segmentado ainda, porque o que tem, o pouco que tem de espaço para isso é direcionado a apenas um assunto, né? Por exemplo, uma agenda cultural, né? Em alguns canais, enfim. E eu, pelo que eu vi, vai ter uma diversidade muito grande de assuntos no canal, né? Vai ser beleza negra, vai ter esporte, vai ter... Conta tudo o que vai ter lá. É, por aí, porque como a Vera falou, né? Há não muito tempo atrás, a gente tinha uma série de atividades concentradas ali no mês de novembro, né? Por conta do dia 20, e às vezes a gente nem conseguia, nem participar de tudo, né? Porque tudo se concentrava ali naquela semana e a gente queria estar em todos os espaços, contemplando todo mundo, né? Prestigiando todo mundo. E hoje é muito comum, a gente começou a perceber que realmente a gente se vê mais, né? A gente tem se encontrado mais durante o ano, porque a gente tem feito atividades esse tempo todo. E realmente, a gente está em tudo, né? É possível a gente mostrar essa força negra em muitas áreas, em todas as áreas, eu diria. Fauta, não fala. É, com certeza. A gente vê pela nação, assim, nunca aconteceu. A gente fala o que a gente vai fazer essa semana. Pelo contrário, né? É sempre aquela luta para dizer o que a gente vai deixar de fora. E como é que vai ser a campanha? Conta aí para a gente como é que está sendo essa campanha. Em função dessa demanda toda e da instantaneidade que a gente quer ter, a cobertura jornalística, a gente precisa ter equipamento para trabalhar, né? Para botar em prática. É, para botar em prática. E equipamento de TV é uma coisa cara, né? Ah, sim. Então, a gente pensou, bom, a primeira coisa que a gente tem que conseguir é... Essa base aí. É o equipamento. A gente pensou nessa campanha do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo e que tem ajudado muita gente aí pelo Brasil afora a realizar, a tirar os projetos do papel, né? Como é que o pessoal pode participar? Procurando lá, para ser mais rápido, assim, o pessoal pode botar no próprio Google Catarse TV Preta, né? Que daí encontra ali, o endereço está até aparecendo ali, mas quem não pegar todos os detalhes... Está rolando o site inteirinho, mas... Exato, mas pode botar no Google TV Preta Catarse, que aparece ali, tem vários valores, tem várias maneiras de ajudar e toda ajuda é muito bem-vinda, assim, o pessoal realmente tem se engajado, tem sentido que pode fazer parte dessa conquista que pode ser de todo mundo, né? Que legal. Outra vez. A gente deseja para esse projeto tão bacana todo sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Muita sorte. Obrigada. Obrigada. E obrigada pela presença. E vamos agora de mais música, com o Matias Pinto. Vem com o vento da noite Anunciando lembranças Mesmo tentando evitar Feito folha, voei, me perdi no ar Faz do meu corpo a morada Como se não fosse mais partir Sinto a alma vibrar Sem querer voltar A não mais partir Mas quando amanhece Essas coisas raras Se vão como a noite E partem assim Sozinha, sem avisar Já não tem compaixão Já não tem compaixão, não Se o frio e o silêncio Da rua deserta Contrasta o calor Do nosso cobertor Quase perco a razão Espero pela noite em vão O nosso sonho bom Vem com o vento da noite Vem com o vento da noite Anunciando lembranças Mesmo tentando evitar Feito folha, voei, me perdi no ar Faz do meu corpo a morada Como se não fosse mais partir Sinto a alma vibrar Sem querer voltar Para não mais partir Ai, 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 ai Ai, 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 ai Isso aí, muito obrigada Bem-vindo Obrigado Quantos anos de carreira já? Pois é, a gente está completando 10 anos de música Acompanhando diversos artistas aqui do Rio Grande do Sul Artistas brasileiros Dentro dessa linguagem de música brasileira E me dando ao luxo agora No próximo sábado No Café Fon Fon Estou fazendo uma apresentação com as minhas composições Que eu venho fazendo nesses últimos anos Sempre contando com parceiros de composição E parceiros que interpretam a minha música Em discos, enfim Pois é, e tu que está tão acostumado a ensinar Sempre ministrando muitas aulas E também a compor Tu está ali do outro lado Como é que surgiu essa ideia da apresentação solo? Pois é, a gente Durante muito tempo Como eu disse Dado a acompanhar os artistas E de vez em quando sobra esse espacinho Para gravar o disco que eu consegui lançar agora esse ano Que se chama Falso Fulião E para também fazer essa apresentação Que vai ser no sábado no Café Fon Fon Com músicas de minha autoria Em parceria com o Alexandre Sozinha Com já parceiros teus, né? Exatamente E o segundo bloco Com músicas que influenciaram Me influenciaram para fazer essas músicas Então o show vai ser dividido em dois momentos Primeiro esse momento autoral Tocando essas músicas E no segundo as músicas que fizeram Na minha cabeça para eu compor elas Pois é, então na primeira parte ali Serão músicas já do teu primeiro disco, né? Exatamente Músicas, algumas músicas do Falso Fulião Que é o primeiro disco que eu lancei E músicas que eu venho compondo Que vão estar em alguns discos Que vão ser lançados agora em 2017 ainda Sim Como o disco da Nani Medeiros Que se chama Valentia E algumas músicas desse disco Músicas que eu venho compondo ao longo desse tempo Vão estar no show de sábado E na segunda parte são músicas e influências, né? Que tu trouxe Quais são as suas influências aí? Pois é, gente Eu vou tocar alguma coisa do Dori Caymmi Vou tocar alguma coisa do Chico Buarque Vou tocar músicas que estão no repertório da Nana Caymmi Enfim, repertório que me influencia ao longo do tempo Molambo, por exemplo Uma música que ao longo dos anos vem me acompanhando, né? Nessa caminhada musical Violão Vadil, enfim, Bada em Pau Músicas que fazem esse composto, né? Que a gente ao longo dos anos vem juntando E às vezes se expressa através de novas composições Mas que sempre tem essa linha da música brasileira Não por coincidência, grandes compositores também, né? Exatamente, com certeza Bom, e o formato é Violão em Voz? Tem alguma surpresa? Violão em Voz com a participação do meu querido Alexandre Suzin Que vai fazer a participação, vai cantar Que é meu parceiro de composição Participação do Luizinho Santos Um grande músico aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul Vai tocar flauta Vai tocar flauta em algumas composições instrumentais Que eu também vou levar ao show Duas composições instrumentais Um choro e uma valsa que ele vai interpretar E muito feliz de estar conseguindo concluir mais uma Essa etapa de levar minha música adiante E sempre agradecendo, né? A turma da Casa Barco e a produtora que eu participo Que viabilizou também A gente faz a produção tanto de assessoria de imprensa Quanto as fotos Todo o material que a gente faz da divulgação dessa apresentação Sempre produzido dentro da produtora Casa Barco Então aproveita e já divulga aí pra gente Onde é que o pessoal pode encontrar o teu trabalho O meu trabalho vai através da página no Facebook Matias Sete Cordas Matias com TH E pra quem quiser conhecer ele de perto Agora no próximo sábado, às 21 horas, no Café Fonfom E pras reservas A gente tem uma página do Café Fonfom no Facebook Podem ser feitas as reservas diretamente Por telefone também, né? Por telefone também Tudo isso tá disponível no evento Vida de Compositor Que tá no Facebook Que é o nome do show E o show fala sobre isso Sobre a vida de compositor Que é essa vida que vai por caminhos incertos Mas que a gente se encontra de vez em quando Principalmente com o público nesse próximo sábado Pra mostrar um pouquinho dessa música Tá certo Muito obrigada 5 de agosto, então 9 da noite Café Fonfom É com a música do Matias Pinto Que eu me despeço de vocês Tchau, tchau Até amanhã Se queres saber Se eu te amo ainda Procure entender A minha mágoa infida Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E tem tanta coisa que lhes dizem que eu não digo O olhar de quem eu amo E tem tanta coisa que lhes dizem que eu amo